Agora que fui me dar conta, isso é uma cena rara de se ver, Fernanda mexendo com a lourinha. Isso é uma cena muito rara, meu povo. Isso é um milagre. Milagres acontecem, acho que é o Candinha aqui na cozinha que fez isso. Olha lá, tá penteando a lourinha. Isso é uma coisa rara, geralmente só pra mim pentear, dar banho, fazer aqui um monte de coisa. Vocês já viram aí no canal, ó. Aí, ó. Ela que não gosta de mexer com essa ego de jeito nenhum, ela gosta de mexer com o Bob, porque o Bob é o xodó dela. Olha lá, tá penteando a lourinha, deixando a lourinha mais bonita. Vai vendo, isso é raro de se ver, turma. Olha lá, galera. Isso aqui é raro de se ver. Fernanda, você confere, passando bem, minha filha? Não, não. Ela não tá passando bem, não é por isso, gente. Isso aqui é uma cena rara de se ver. Geralmente só pra mim. Sobrou pra mim, já tá falando que tá precisando de um banho. Já falou que tá precisando de um banho. Já sobrou pra mim, não escapei pelo jeito, não.